E aí galera, como que é feita a movimentação no bitrem aí ó, nove eixos, olha pra vocês verem como o cavalinho trabalha lá, 30 metros, olha isso aqui, essa é 25, 25 e 70, parece que é fácil gente, mas eu vou falar pra vocês, esse troço aí é uma nojeira, ele quebra demais ó, ele vai colocar aqui dentro ó, só tem que vir reto, é que errou um pouquinho você tem que voltar lá na frente alinhado e volta, não adianta você insistir que não dá certo, e motorista já que trabalha com o bitrem faz tempo, ele tem que vir reto, olha a movimentação no cavalinho ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra não deixar, pra não perder a traseira, só os sales, olha a movimentação lá ó, tá chique bacanizada ó, pra se perder a traseira ali, lascou senhor, tem que ir bem na manha, ó, 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 direitinho ó, vai ser o quebrado de asa aí ó, ó lá pra vocês veja ó, ó, ó movimentação, Vamos perguntar pra ele qual que é o segredo Ó, chique, hein Moçados Vem cá, você também, José Vem cá, esses dois são bitrezeiros Qual que é o segredo pra manobrar esses bitreis aí, cara Ó, o segredo é Não perder a calma Ficar sempre tranquilo, porque se perder a calma Ele já desdroma tudo Tentar alinhar ele E ir manobrando pra lá e pra cá Não pode perder a última carreta O segredo é a última carreta Mexeu um pouquinho e lascou tudo Tem que alinhar de volta Tem que alinhar de volta José, você também quer ficar velho esse negócio Qual que é o segredo pra você mexer com isso aí Eu concordo com o sábio O que você usa, o que você usa Tem que ter, o que que é, pra poder manobrar isso com tranquilidade Eu, eu, quando eu tô manobrando Eu não perco a traseira Se eu perder a última carretinha lá atrás da ponta dela Os pavetes alinham de novo E manobra o baguete de volta É vergonhoso você manobrar cinco, seis vezes o bitreis pra frente? Porque o bitreis dele isso é normal, senhor Ó, é normal Você viu que eu tava tentando Joguei pra frente umas quatro vezes Porque eu tava... Principalmente esses curtos É pior que os compridos, né? Isso Eu tava perdendo a última E também tava tentando entrar Eu tava procurando trazer no meio da... Da faixa Da faixa E a última tava buscando o caminhão do colega aqui Eu alinhei de volta e... Aí na primeira... É isso aí mesmo? Esses mitreis curtinhos é pior que os compridos, 30 metros? Você concorda comigo? Ah, esse... Eu acho... Eu, pra mim, eu acho que é pior Ele quebra mais... Eu acho bem pior Qualquer mexilinha, ele quebra bem mais O grandão, 30 metros, eu acho melhor É, eu já tô acostumado com esses 25 metros aí Mas eu dirigi... Eu manobrei aquele 19 metros lá Eu achei pior ainda Mas... É que você acostumou com isso É, isso mesmo Mas tem que ter o segredo mesmo É paciência E não ter vergonha Não ter vergonha De aprender De ser humilde 3, 4... Com 3, 4 manobras aí tentando Já tá... Já vai pegando Vai pegando jeito Paciência e humildade também, senhor Paciência e humildade Tiver que puxar 10 vezes pra frente Tem que puxar Sem problema Tem que puxar Valeu, rapaziada Esses aí são os bitrezeiros aí, firma Tudo... Se encontramos na estrada É, isso aí Todo mundo Os caras ficam, às vezes Perguntam, para esse dia Para os caras da dor Você conhece o senhor Eles ficam falando Não... Mas lá você me conhece por celular, né Daí fica difícil, né É verdade São os dois caminhoneiros profissionais aí, ó São... Trabalho já faz tempo da empresa aí Graças a Deus A gente já se conhece faz tempo E são dois excelentes profissionais Dois motoristas de mão cheia mesmo E... Estão no bitrein aí Forçadamente O José gosta de bitrein Eu quero... Eu não quero não O Júlio falou que saiu licença pro meu Eu falo bem assim Celular Saiu licença pro teu Eu falei, rapaz Você tá... Ele falou Então fica quietinho Tudo que eu mandasse fazer Você faz Eu falei, tá bom É Vox É GM É Max Eu tenho que fazer tudo Senão já joga pro bitrein Mas tá bom Valeu galera Um abraço Obrigado aí A informação aí Porque... O pessoal fica tudo curioso pra saber Como é que faz pra manobrar bitrein É claro que tem que ter uma certa prática Você... Eu sempre digo Não sei se vocês dois concordam comigo Primeiro você tem que aprender a andar reto Pra trás Não é esse o primeiro segredo? Aham Você pegar, colocar num lugar e andar reto Tenta pegar um bitrein Um rodotrein E andar retinho pra trás Depois vai pensar em manobra Não é esse o segredo? É verdade Se você conseguir andar reto aí Duzentos, trezentos metros Sem... Minhocar ele Já é um... Princípio pra começo de manobra Não é isso? É Aí ó Vocês tão vendo? São bitreindeiros velho hein Valeu galera